Música Meu nome é Guilherme, estudo no Colégio Estadual João de Faria Pioli aqui de Maringá e hoje eu vou estar contando para vocês a experiência que eu tive, o primeiro contato com a praia. Bom, desde pequeno meu sonho era conhecer o mar, ter contato com essa natureza e eu fui conhecer pela primeira vez aos 15 anos de idade, há um ano atrás. Para mim foi uma grande aventura, eu, meu pai e minha mãe juntos numa viagem que para mim é histórica. Mas nada é tão perfeito, antes da gente chegar na praia a gente pegou um congestionamento enorme, enorme, enorme. Ficamos mais de 40 minutos na fila, mas esses 40 minutos de estresse compensou eu chegar na praia porque foi algo inexplicável para mim, que era a minha primeira vez. O que eu achei mais interessante, que eu tinha mais vontade, mais curiosidade, era experimentar a água do mar. Porque eu sabia que era salgada só de ouvir falar e eu queria saber se era realmente salgada. Nós ficamos num apartamento de frente para o mar e dormir com aquele barulho de onda, eu acho que não tem a experiência mais agradável do mundo. Os quatro dias que eu passei na praia, para mim foi muito marcante e eu vou levar essa experiência de conhecer o mar depois de tantos anos para o resto da minha vida. E ainda tinha aquelas rochas, aquelas montanhas lá e eu fui escalando. E eu, meu pai e minha mãe, a gente tiramos diversas fotos. O mais legal de tudo é ter isso guardado e registrado. Eu quero conhecer várias praias do Brasil, rios, vários lugares lindos no nosso país. Mas a primeira vez, a primeira vez é a que fica gravada. A primeira vez eu nunca vou esquecer. E essa é a história que eu tenho para contar para vocês hoje. E essa é a história que eu tenho para contar para vocês hoje. E essa é a história que eu tenho para contar para vocês hoje.